50 segundos pra terminar, seguinte pessoal, batendo novos recordes aí no boss, trouxe aí galera de nível mais alto, obviamente a Fox provavelmente vai ser uma boa quantidade de dano do time, mas vamos ver né, se o meu mestre reencarnado aí cheio dos buffs fez uma grande diferença ou não, e bom, mais barato aqui, um pouco mais de força, nem tinha pego nada cara, eu simplesmente coloquei todo mundo aí na mesa, obviamente começando né, pela Fox, que era a maior causadora de dano, e aí o resto veio depois, e aí eu fui colocando as tranqueiras, inclusive vou ter que depois dar uma pesquisada aí melhorzinha no nosso negocinho aqui, mas enfim, né, no Torá, tá aqui no automático, também soltando aí a galera quando possível, e vamos ver, 16 milhões, da última vez que a gente fez esse negócio foi o que, uns 7, uma coisa assim né, então, belíssima diferença, grande evolução, olha lá, 16, 9 milhões ali embaixo, olha, a Fox deu 51% do dano, ela ainda é obviamente responsável, né, 8 milhões e meio de dano, é a maior responsável pelo dano do time, certo, mas o resto não tá mais tão atrás assim, inclusive a Meijin e o Void que reencarnaram né, então conseguiram ser os top danos aqui dos normais, e aí a galera aqui pra trás ficou bem, bem mais fraco, faz sentido até, seguinte, dropou bastante coisa, então, tá valendo bastante a pena fazer esses negócios, olha só que beleza, tá valendo bastante a pena fazer o boss, quando ela aparece agora, inclusive um pouco aí de prestígio que tá bem legal, e eu não sei se bugou o que aconteceu, ou se esse aqui é o limite mínimo, não tem mais as pontuações, talvez a gente tenha escancarado aí a porta, e eu lembro que eu acho que a última pontuação era 9 milhões e pouco, não era? Então talvez a gente já tenha batido no último prêmio, o resto foi só de, sei lá, de bônus, a gente ainda não fez o break final, né, tô esperando, e só por frescura, na verdade tem 3 ali que estão prontos pra fazer, mas eu gostaria que o mestre fosse o primeiro a fazer a ascensão, e aí o resto a gente, né, vai acabar vendo depois aí como que vai ser feito, beleza? Então a gente vai continuar aqui a nossa conquista territorial também, e fica de olho também, caso apareçam, né, personagens bons pra recrutar, sempre é bom ter mais talentos, até porque existem 175 slots aí pra fazer, certo? Então todas as lojinhas aí, tudo funcionando, tudo vapor, bastante prestígio caindo, e vamos ver, breakthrough, só é, tem só os dois aqui que estão, Tribulation X, então a gente tem que esperar aí, né, o mestre também tá pronto, tá aqui a gente também, sem nada demais, Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, no máximo a gente pega isso aqui pra ver se vira trabalhadora, mas pode ser aí, vive aí de boas, pudos, e tis, manda, boa sorte aí na sua vida, inclusive, pera lá, você vai, a mina, né, e a flares, é importante, o artefato, dá pra microgeniciar os artefatos, mas é um pouco dor de cabeça, eu acabei fazendo só pra os principais, acho que é a Amnésia, Foxy, Meijin e o Void, que eu tentei dar uma olhada, né, nos itens e tirar os que são mais nocivos, ok, gratidão, deixa eu ver se tem alguém aqui que a gente tem que tomar cuidado, né, pro Realm, caras mais altos, tem aqui, ó, Meio Fennon, tá muito feliz, ela é arrogante, nossa, péssima personalidade, cara, péssima, essa aqui eu tô achando que não vai durar muito, não, apesar dela ter uns bons atributos, bem bons atributos, ah, Elixir, tal, batalha, tá, destino, tá, não tava focado em combate, bora, tá, o artefato dela é um lixo, na verdade, é, ela poderia ser a primeira cobaia pra mudança de de personalidade, pessoal, a gente tem aquela pílula, não sei se eu já tenho ela aqui, de mudança de personalidade, poderia dar uma testada, inclusive, esse spell aqui eu tenho que entregar pra todo mundo, personality Elixir, vamos ver o que aconteceu com ela, ela reclusa, não é das melhores, mas eu acho que dá menos problema, mesmo assim, book e jewelry ainda deixam elas felizes, né, então vamos lá entregar, eu acho que book eu não vou ter mais joia, cosmetic, floating, cara, cosmetic eu acho que eu nunca vi alguém pedir, aqui, joinhas, pronto, já tá, né, mais feliz, tá tudo certo, ah, blazing, dragão 4 de novo, potente, crit, damage, tá, deixa eu ver uma coisa, eu tenho potência, eu tenho potência, rudeless, fierce, excepcional, ferocious, não, poderia ser ela, poderia ser escolhida, vem cá, vamos dar uma olhada aqui, peraí, caceta, blazing, blazing também seria interessante, talvez, que potente, né, que potente, né, hum, vamos lá, vai, fica sem frescura logo, prender uma 3, potente, tá, a gente vai tirar, sei lá, fênix 2, é isso, pronto, prendi aí a potência dela, critico damage 45, tá tudo certo, ah, posso deixar ela também com, dual cultivate, dá pra dar sorte aqui não, né, um dia a gente vai, né, usar esses livros aí, eu tenho que deixar todo mundo no nível máximo, e quando eu tiver presente elas também, todo mundo vai ter, né, uns bônus bem legais com os livros, também tem a land ali de não sei o que, deixa eu ver qual que é o nível, essa incarnation, a gente pode dropar uns negócios legais, vamos lá então trazer a galera, principalmente quem não tá no realm máximo, né, então se de bem tá no X, a menina também, então é quem tá aqui embaixo, ô caceta, vamos defender, tá, vamos lá defender, ah, principais aqui, também vem junto, mais dois, esse era fênix zelder, não é nada demais, mais dois internos, três, é que ele podia lembrar isso aqui, né, tudo bem, tá ótimo, e bora, e bora, tribulation X, tribulation, é, o cara tá, basicamente o mesmo nível que eu, não vai ser tão, perigoso assim, por, força NG, vai cargar mais rápido, isso aqui é interessante, vamos pegar então, era quanto, quarentão, tá, o, tinha que ter pegado esse primeiro, reduziu o preço do shopping, a menos que eu ignore o shopping, aí não sai no preço não, nossa, coitado, dois, porque eu também gostaria que eu pegasse esse P, não vai dar tempo, né, tá, é, eu não sei o que essas guilds estão pensando muito da vida, mas eu até agradeço, né, o prestígio fácil que elas dão, vai realmente bem esquisito, né, um ataque desse, a dúvida é, eu perdi tempo suficiente pra fechar o bagulhinho que ia fazer lá? Eu posso, resposta é não, então ainda dá tempo de vir aqui correndo, e fazer a disposta aqui com outros clãs, né, teve, nada demais, só atributo, eu ainda acho que tá bugado esses bichos, que estão sendo invocados aqui, não é cedo demais, mas beleza, beleza, a incarnation aqui, hum, tá meio baixo, vamos ver se ela vem um pouco de XP também, não vê a outra não, rapaz, acho que eu sei dela, isso aqui tá sofrendo um pouco, diferença, hein, grande diferença, e aí se ela resolve pra, pra outro, pra ajudar, aí spawnou, só só sumuns ali foram batendo, então, dois fantasminas da alegria, inclusive, aparentemente bate pra caramba, sai fora, ai caramba, levei uma na cara agora, hein, aí, ligou o left shield, boa, um pouco mais de tranqueiras aí, frutas, farm blocks, forge, e também aqueles livrinhos lá, que deu mais spell damage, né, pra todo mundo, muito bom, seguinte pessoal, deu uma testada aqui em off algumas coisas, e uma coisa que eu vi é aquele elixir, elixir, não é um elixir, é um elixir, em categoria, mas na verdade é um livro, certo, e aí, deixa eu ver se eu encontro ele aqui na, no prestígio, deve ter bastante coisa, elixiris, e a gente tem nos elixiris um livro, então, o rebirth a gente vê depois, tem materiais, eu acho que é, por yang, esse aqui mesmo, então, olha só, vou gastar todo o meu prestígio aqui, comprando esse negócio, que bizarrice é, esse por yang, então, vamos pegar, sei lá, o void kill leader, inclusive, ele está treinando, está certo, e aí, se a gente for ver, eu tenho aqui essa resistência, porque eu já tomei vários elixires, ah, no caso, já tinha tomado, acho que eu salvei, enfim, vou usar em outras pessoas, mas aqui eu já salvei, então, tem um por yang que está usado, e lembra que eu tomei o elixir de rebirth, por exemplo, o rebirth, ele dá 100% de tolerância, quer dizer, que você só usa uma vez na vida, só que não, porque, com esse aqui, a gente tem por 120, eu acho que é tipo 20% de tolerância, de tolerância, então, tem uma resistência à tolerância, então, por exemplo, o roll essence estava no máximo, estava em 100, esse estava no 100 também, esse aqui não estava no 100, a gente pode ver, provavelmente estava aqui, uns 90%, talvez, enfim, esse aqui também estava em 100, e aí, eu tomei esse negócio, e reduzi um pouco a tolerância, quer dizer, que a gente pode tomar um pouco mais de elixir, do que o normal, graças a esse livrinho maluco aí, bem interessante, por yang, bem, bem interessante, vamos aproveitar, então, por exemplo, o ataque elixir, aqui, eu posso tomar um monte, começar a tomar, que nem maluco, esse negócio, então, ataque elixir, manda aí, ainda pode mais pelo visto, ainda pode mais pelo visto, aparentemente está difícil, deixa eu ver, porque que não está indo, será que é tipo, um por cento que sobra? Ataque elixir está 96%, tá, então, tem que tomar cuidado, porque chega um ponto, que fica bem difícil de tomar, assim, dá para ficar tentando, quatro por cento ainda é chance, e aí, você eventualmente, vai chegar ali no 100%, né, então, vamos lá, tomar os outros aí, um pouco mais, sem abusar tanto, por pomica, uns 16, 3 de dodge, já deve estar, mais ou menos, perto do máximo, o lixir de HP, 200 e pouco, boa, HP 2, esse aqui, acho que não tinha tomado nada, mais 140, defesa 2, ataque, um pouco mais também, beleza, o spell, eu vou tentar arriscar, o mais 1, consegui, boa, foi o mais 50, e agora, deu de life, o life é, simplesmente, anos de vida, então, nada demais, pesa 3, manda ver, vamos pegar, vamos pegar, esse aqui, ele estava em 80%, né, ele que deu true damage, isso, dá uns 8 aqui, pegou mais 1, tenta pegar mais 1, isso, está ótimo, canodermas, boa, mais um pouco aí, feche de defesa, mais um pouquinho de defesa, beleza, HP 1, não lembro se eu tinha tomado desse, bom, agora a gente vai descobrir, está aqui, 3, 3, aparentemente, ainda tem bastante, pega aí, é, dessa vez não foi, tá, esse aqui de potencial, por que não, e o por que não, um pouquinho mais estamina, eu tomado uns ali, eu fiquei no limite, tá bom, e é isso, aí o purian que eu tomei, então pelo visto, esse aqui não dá para tomar mais, beleza, mas, bom que a gente pegou, então um pouco mais de atributos, no geral, deve estar com bastante, resistencial, até as delixiras, ou mais ou menos aí, no limite que dá para tomar, de muita coisa aí, que a gente tem, né, inclusive, olha essas e tal, muito bom, ah, cadê, cadê, cadê essa segunda, isso, meia aqui também, ela está extremamente forte, batei muito forte aí, principalmente por causa do crítico, crítico alto misturado com o ataque, e tem bastante true damage, mas eu acho que poderia ter mais true damage, ela tem bastante coisa, o Holy Essence também está no máximo, ela tem até uns elixir, que eu não tenho aqui, viu, ó, bom exemplo, então o Rebirth elixir, está no 100% e tal, a gente vem aqui nela, entrega por Yang, e pronto, agora ela pode novamente, tomar uma caralhada de, opa, de elixir, se ela quiser, está vendo, um monte de tranqueira aqui, está com resistência mais baixa, inclusive o de renascimento, né, assim, tem bastante chance de falhar, 20% só vai funcionar, mas assim, quer dizer que ela ainda pode tentar renascer, o que, né, seria interessante fazer mais uma vez, cara, se eu fizer mais uma vez, dá para pegar todos esses atributos aqui, tudo de novo, seria interessante, né, estacar uma quantidade exorbitante de vida, por exemplo, pegando todas as masters aí de vida, faria até bastante sentido, essa aqui também faz o seguinte, por Yang nela, e pega, três Spearly Shirt, pegou, bom, fica de boas, não gasta tanto assim, pegar um pouquinho de True Damage, que acho que ela não tem, certo, pouquinho de True Damage, pouco de Ganodermas, certeza que não deve ter, eu deveria simplesmente botar na loja e falar, compra aí, gasta seu dinheiro, porque ela pode, tem uma contribuição bem alta guardada, 37 mil, então faria bastante sentido, mas, enfim, deixa aí, então, interessante, né, tem uns livrinhos aí bem, bem interessantes para se pegar na lojinha ali, dá uma olhada nos candidatos atuais, tem um demozinho aqui da hora, e ele é pedreiro, droga, beleza, então vai, pedreirar aqui, beleza, boa sorte aí, refinando e trabalhando, certo, quem é você? Você é, nascente X, está automaticamente fazendo, interno, beleza, bom, tanto faz esse cara aí, incarnation 1, logo a gente usa esse cara aí para alguma coisa, basta transformar em um dos Brody, tem 150 de presente, eu tenho que ver esse negócio dos presentes, cara, normalmente a gente ganha bastante por aventura, mas eu não estou fazendo muitas aventuras ali, inclusive, estaria faltando mais um Realm, para a gente dar uma olhada, tem de ascensão algum que dê para marcar, vamos ver se dá para marcar, porque os que eu vi não dá para marcar de ascensão, infelizmente, tribulation lá, a gente pode ver, é, está vendo? Por algum motivo, não dá para marcar, essas porcaria aqui, já o tribe, também não dá esse aqui, por algum motivo, é, hum, aqui, está aqui do lado, subscribe, tá, não, mas beleza, dá para dar para subscribe, mas e o raid? Eu já terminei, eu já fiz esse negócio, mas ele não tem, não dá nem a opção, para você raidar o bagulho, está vendo? Ah, esse aqui não, esse aqui eu não terminei, verdade, mas esse aqui eu terminei, hum, tá, poderia fazer esse aqui da ascensão, vamos fazer o seguinte, vou deixar subscribe aqui, só para marcar, certo, e vamos colocar aqui uma galera, eu acho que eu vou colocar ela mesmo, isso que ela bate para caramba, poderia botar essa aqui, a gente tem a formação da Star, que é relativamente nova, quer dizer, é nova, mas, assim, não é nova, mas eu não usei, então, é nova, mas não é, e, tá, a Fox é para invocação, invocador não é, não gosto tanto, não sei se é bom ou não, eu sei que eu não gosto tanto, nesse modo aqui de jogo, então, vamos deixar ela aí, uma menésia, poderia ser uma boa, essa aqui é aquela da build defensiva, não me parece uma boa ideia, você fazer uma build, para levar porrada, nesse modo de jogo, essa aqui é genérica, é, podemos trazer ela, só para ver como que fica essa build genérica, para ver se ela está causando algum dano ou não, eu tenho certeza que ela não vai causar um bom dano, comparado a esses dois, que estão monstruosos, né, cheio dos elixir, e os, né, os caralho e tudo, não é mais, outra coisa, Flame Rain, ele combina com, Lightning Chain, ah, já tem os dois aqui, dá para fazer, se não me engano, também tem, duas Devouring, não sei o que, elas duas, as duas combo aqui também, e, Ultimate Tower, ah, tem, ó, Demon Tower, Azul e Sword, tem essas duas, tem essas duas, e tem duas, nossa, tem um monte de coisa com o Bavel aqui, esse aqui, ele combina com Flame Bomb, para fazer uma Ultimate doida, e Mortal Sword, e Sword Pulse, fica com, Exorcist Sword, então, vamos dar uma olhada aqui, tirar esse negócio, e vamos dar uma olhada, Exorcist Sword, não é isso aqui não, né, aí, invoca um esqueleto, cara, dá para fazer uma build também, só de Summon, também, é, eu acho que não tem acesso a tal da Exorcist Sword, infelizmente, pessoal, tá bom, velho, tá bom, ah, Spell Projeteis, mais um, por que não, bota aí, e temos também, Sword Formation, tem duas, de formação de espada, que dariam mais dano, mas enfim, na hora, vai, vamos ver a, destruição em massa, já começou, olha os, bicho, cara, tenho quase certeza, isso aqui é, é o clone da, da Fênix, que simplesmente sai, mas era para sair, só quando a gente está com o HP baixo, né, baixo de 50% de HP, era para ele soltar, ou, é tradução errada, às vezes, não é bug, às vezes, eles traduziram o texto errado, e a gente está, né, achando que é uma coisa, mas não, em todo caso, vamos deixar aí, eu achei extremamente forte, esses clones, vamos lá, então, seguinte, uma shuriken, tem, não tem esse negócio, tem esse aqui, ó, o flame rain, dá para testar esse bagulho, ex, cadê a chuva de fogo, e, daria para ver como que eles ficam os dois, tá, tal da chuvinha, obviamente, né, a gente está, apesar de ser nível alto, esse negócio, a gente está com uns personagens, incrivelmente fortes, que, e, também, bônus de formação, então, eles estão atirando mais do que normal, enfim, tem um monte de coisa, formações, deixam tontas, e, então, efeito na área de efeito, por que não? Lembrei mais um, talvez mais, buff para o lightning chain, também, não é uma, uma ideia, como que eu preciso fazer, Made bloodlust, não gosto de bleed, caramba, aí, golden sword, mais dano, multi sum, de novo, aparecendo um monte delas, boa, Não quero bônus de buff, criatura. Acho a maior parte dos buffs desse jogo muito fracos, né, pessoal? Porque se for ver, no começo do jogo eles são interessantes. Falar, ah, o que ele faz? Ele dá, tipo, mais um de ataque, mais dois de ataque e vai somando, vai, né, bufando, destacando algumas vezes. Aí no final você talvez tenha um buff de, sei lá, 20 de ataque, alguma coisa assim. Cara, agora um personagem tem quase mil de ataque, a outra ali, a mais fraca, tem 300 e pouco. Que desgraça é juntar uns 10 a mais. Ó, tipo isso aqui, isso aqui já foi bem forte, né, agora. Boa dessas builds aqui mais fortes também que a gente tá matando um monte de bicho também. Bem rapidinho, ao invés de deixar juntar aquelas tranqueiras. Vamos lá, damage. Tá, mais área. Mais 200% de true damage, boa. E agora começam os outros. Ah, por que não? Deixa com disney's aí. Disney's is disney's. Pé magnético aí, rapaz. Agora pega mais rápido. Certo, mais condução. Mais uma. Boa. Mais duas, manda. Ó, que raio de bônus é isso, cara? Mais um só de defesa. Tá doido. Fiz dano também. Pronto, combinou. Vamos ver como vai ser a primeira combinação. Thunderdomain. Já vi um negócio que chamou atenção. Tá, slow é interessante, que aí o bicho entra no Thunderdomain ali e já morre. Caraca, véi. Bom, se tiver talisman, eu não sei se tem. Olha, acho que é uns dois Thunderdomain. Um em cima do outro que fez aqui. Pé do céu. Tá, vamos lá então. Segundo bônus. Esse aqui eu acho meio meh. Qual que era o outro que podia fazer mesmo? Rain não era. Ah, era o basicão, né? Demon Tower. Tá, vamos fazer o basicão que a gente já conhece também. E azul de sword. Tá, boa. Esse vai juntando, né? Spiral Blades. Faz um Lightning Chain, por que não? Mais dano na outra skill. Flood Lust? Não. Não. Ganharam um Stack de Backstab. Eu não lembro o que é isso, mas... Isso parece ser... Se for o que eu tô imaginando, talvez seja bom. Tá, isso aqui é uma boa e velha, né? Bola de raio que a gente já usou há bastante tempo. De raio não, né? Qual que era essa? Ah, daquela lá que faz o quadradão, né? Beleza. Também bem forte. Cadê o boss? Morreu aqui por acidente? Sério? E aí, você pode pegar só pra zoar. Devouring Blade com... Devouring Sword Pulse. E aí, você vai... Rufando aí os negócios. E aí, você pode pegar só pra zoar. E aí, você pode pegar só pra zoar. E aí, você pode pegar só pra zoar. Se o cara ficar longe, ele vai morrer. Se ele chegar perto, ele também vai morrer. Basicamente é isso. Olha, 11k de dano estourando. Nossa, essas espadinhas aí. Essa aqui é aquela espadinha que quando ela acrita, sai a espadinha, tá vendo? Só como teve bastante stack, a fichinha tá saindo doidona. Nada mal. E eu já achei um problema com esse Fire Domain aí, né? O Thunder Domain. O problema é que não dá pra ver bodega nenhuma quando ele ativa. Não dá pra vergonha nenhuma quando ele ativa. Olha o número de inimigos derrotados ali do lado. Mano. Que ridículo. Velho. Que ridículo. Tá, eu cheguei muito perto ali. Tá morrendo uma galera. Talvez eu não devia ter feito isso. Tá lá. Pior que não dá nem pra ver o que tá acontecendo. Eu nem sei se eu fui atacado ou não. Morreu ali a coitadinha mais fraquinha. Cara, eu tô com muito ponto. Nem sei onde gastar isso. População pode ser. Tá, aparentemente achou um bagulho pra rever, boa Vale. E tem익os? Não, por favor. Certo. 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 Ok. Caraca, mas vocês viram o raiozinho? Esse é só o meu personagem vivo. Tá muito forte, olha. Pra que time? Aí, reviva, galera. Pra que time? Deixa os raios Eu vou chegar lá nele, que ele morre sozinho. Mil pontos lá pra gastar. Olha isso. Pense num negócio ridículo. Cara no meio dos bagulho. Mano. Caraca. Essa foi da hora. 64.000 XP ou de contribuição. Uma boa forma de upar também ainda. Bem divertida também. Certo? E bastante tranqueira aí pra dropar os presentes e tal. Sempre uma boa pedida. Tá dando bastante também prestígio, né? E se for ver aqui, a gente deu aqui com as skills 37 milhões de dano com aquele domínio do relâmpago lá. Nada, nada mal. Pena que não dá pra ver nada, né? Quando ele spawna, mas tudo bem. DPS também 159.000. Muito bom. Fora as outras skills, né? Infelizmente, acho que não mostra. Enfim. Se não mostra, não mostra. É isso. O importante que tá lá essa dungeon aí. Eu deixei ela já marcada. Eu acho que vai dar pra raidar. E aí, se der pra raidar, a gente vai colocar então os discípulos internos aí pra buscarem os materiais que tem aí dentro. Tá. Então... Ainda tá no sete. Falta mais... Uma boa quantidade, né? Mais um milhão e meio só nesse nível pra passar. Deixa os carinhas mais normais lá também. E o pano fazendo essas coisas aí. Ah, outra coisa, pessoal. Como meu pavilhão tava sempre vazio porque tem muita gente na seita. Muita, muita gente na seita mesmo. Então, o que eu acabei tendo que fazer? Eu tive que relimitar de novo o pessoal um pouco porque eles normalmente não compravam tanta coisa. E aí ficava sobrando bastante coisa. Aí eu fui lá e dei um limite de 10 mil pra todo mundo e falei pra comprar às vezes duas, três, quatro vezes por ano as tranqueiras. Então, como resultado, estavam rapelando todo o pavilhão de tesouros, o que normalmente não seria tanto um problema. O grande problema é o fato de que se eles veem um pavilhão vazio, eles ficam infelizes. Se eles ficam infelizes, eles trabalham pior. E aí tá todo mundo trabalhando menos por causa disso, que não é muito legal, né? Enfim, então aqui ó, eu limitei a galera aqui debaixo. Os internos, os lutadores normalmente tem uma permissão um pouco maior. 2 mil duas vezes por ano, que pode gastar. O resto tá, se não me engano, menor. Isso, não precisa de 80 uma vez por ano. Aqui a mesma coisa. Então, se a gente for ver aqui, 2 mil três vezes por ano, tá? Muito legal. Já os outros aí, estão aí mil uma vez por ano, só pra poder comprar um itemzinho legal, né? Aqui ó, cinco mil duas vezes por ano. Já os Fenix Elder aí, estão quatro uma vez. Enfim. Então, é isso. Dei uma limitadinha aí, mais ou menos, no que a galera pode comprar e o que eles não podem. Ah, deixa eu só marcar esse negócio. Em vez de em três, qual que é? Assente, condense, incarnation... Esse aqui era incarnation... Não, é ascension, cara. Tribulation, nascente, incarnation, condense, foundation. Ué? Realmente não aparece, cara. Não é possível. Será que é porque o meu personagem não está no nível para usar? Hum Tá, eu vou esperar, não vou colocar Porque tem uma boa chance de dar uma bugada se a gente fizer isso E o que eu vou fazer então no lugar disso é continuar a nossa expansão Então a gente veio até aqui embaixo Vamos fazer O empolso 40% 50, 50, mas está caindo? Não, cara, pior que está aguentando com 50 5.000, 2.000, é, mais ou menos 20.000, 20.000 de prosperidade Certo, aqui está a galera brigando, inclusive, do nosso lado É o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nesse negócio já que está do lado A gente pega esse bagulho aí e em seguida vamos tocar para cima de algum inimigo aqui, né? Pegar uns territórios Como eu acabei de fazer isso aqui? Sem repetir o conteúdo Boa e velha matança por acidente O maluco vem ali do lado e encheu o saco Acaba levando um raio na cara E fica esperto O maluco vem ali do lado e encheu o saco E fica esperto Aqui de gente que teve problemas, né? Fazer o seguinte, então. Só pra não dizer que a gente não foi, né, passivo nessa aqui. Vamos lá, então. A gente vai atacar... Deixa eu ver isso aqui. Chest de armor. Dragon Saliva. Isso parece ser interessante. Vamos lá pegar esse negócio. Traz aí os mais pica da galáxia. E aí, aqui já começa a ficar um pouco menos intuitivo. Lembrando que tem vários aqui, né, de tier mais baixo, que nem tem arte marcial, não tem build, ainda nem fui ver. Porque eu tava esperando os status dele desenvolverem um pouco melhor, né, pra ter um pouco mais de noção do que talvez fique bom, né, o que encaixa. Então, por enquanto, a gente tá basicamente, né, só usando os carinhas aí pra upar, mas os caras fortes mesmo. Então, são os de nível mais alto, né, os tribulations aí. Yeah! Já vi melhor. Certo. Dez segundos pra ver se o mestre volta ali. Acho que não vai dar tempo, não. Prontinho. Então, ó, essa aqui era a capital de uma seita. Agora não é mais. Então, a seita já era. Certo. Vamos pegar essa galera aqui e vamos ver se tem algum corpo legal. Depender, né? Se tiver um corpo da hora, a gente vê aí de utilizar. Digo, corpo taoísta. Não, enfim. Cara, todo mundo aqui, eu acho que é bem usável no combate. E tem um aqui em especial que tem vários negócios aqui que podem ser bem interessantes. Beleza, acho que a gente vai usar esses caras aqui. Enfim. Galera, conto por aqui. Até a próxima. Valeu e... Valos! Esse aqui tem muito potencial. Eu acho que ele até merece uma aparência nova. É, não teve nada que eu achei que ficou tão legal, não. Achei que ia ter alguma coisa mais... Aí, pronto. Esse é um dos personagens únicos. Da hora. E aí, pronto.